Fala pessoal do canal! Hoje o nosso vídeo tem a ver com atividade física, mas tem a ver com aprendizagem, com a melhora do desempenho do nosso cérebro. Agora, para ficar bacana, para ajudar o nosso canal, você dá aquele joinha, dá aquele like, se inscrever e dá sugestão para os próximos vídeos, é importante ajudar muito o canal. Combinado? Então, depois da vinheta, a gente vai falar como a atividade física vai ajudar a sua saúde do cérebro, cognitiva e emocional. Então, hoje eu quero falar com vocês sobre a importância de ter um corpo ativo, fazer a atividade física e melhorar o desempenho cognitivo do nosso cérebro. Quero contar uma história antes. Em 2003, em Illinois, lá em Chicago, uma escola, um neurocientista e o professor de atuação física, eles queriam entender como a atividade física podia melhorar o desempenho da escola. Então, eles pegaram uma escola e falaram o seguinte, todos os alunos, antes de começar as aulas, eles vão correr uma bica. E aí, batizaram o programa de Zero Aula, para a trela. Então, antes de começar a aula, uma milha, 1.609 metros, aqueles menos condicionados demoravam 10, 12, 15 minutos para fazer, os mais condicionados faziam menos de 10 minutos, não importa, eles tinham que todo dia correr uma milha. O que eles iam medir? Eles não iam medir se tinha menos obeso, se tinha mais crianças ativas ou menos ativas. O que eles queriam medir era o desempenho nas normas de matemática e estudos sociais. Como que eles iam fazer isso? Os Estados Unidos participa dessas Olimpíadas Mundiais de desempenho nessas duas matérias. E os Estados Unidos ficavam no 22º e 26º lugar. Então, eles pegaram essa escola, separaram-se dos Estados Unidos e inscreveram nessa escola nesse torneio mundial. O que aconteceu depois de um ano? Essa escola ficou em primeiro e sexto lugar. E as escolas americanas permaneceram nos lugares que elas já estavam antes desse estudo. E aí, com o passar dos anos, esse estudo durou cinco anos, eles viram consistentemente que a atividade física fazia muita diferença na parte cognitiva. A partir daí, surgiram dezenas e dezenas de estudos que comprovam isso. Então, manter um corpo ativo, manter a nossa atividade física regular, vai fazer com que você produza novos neurônios, que você melhore a memória, você melhore a aprendizagem, melhore seu estado de alerta. Num longo prazo, hoje, você tem um farto material mostrando que diminui doenças como Alzheimer, demência na terceira idade. Então, manter o corpo ativo, com certeza, mantém sua mente muito mais desperta, muito mais criativa. Então, se quer cuidar do seu cérebro, mantenha o corpo ativo. Gostaram dessa historinha? Essa frase é muito antiga, mente sã, corpo sã. Então, bora lá fazer atividade física. E toda segunda e toda quinta tem um vídeo inédito aqui no canal do Márcio Otávio. Tchau. 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 Tchau.